O meu trabalho fala sempre acerca de qualquer coisa que eu sinto muito importante para dizer. Eu gosto de pensar na pintura e no desenho como um haiku. Tu só tens aquele bocadinho, mesmo o espaço que tu tens é ilimitado até um certo ponto. Tudo aquilo que tu te lembres de fazer é tudo positivo, é tudo bom, é tudo informação, é tudo imagem, é tudo trabalho.